Música São quase mil alunos em quatro unidades de educação superior. O Pronatec Projeção, fruto da parceria entre o Governo Federal e o Grupo Projeção para oferta gratuita de cursos de curta duração, é uma grande oportunidade para quem precisa de formação rápida e perspectivas reais de inserção no mercado de trabalho. Criado pelo Governo Federal em 2011, com o objetivo de ampliar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica, o Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, tem um grande parceiro nas faculdades de projeção. Por meio do Pronatec, o Grupo Projeção oferece cursos técnicos gratuitos em quatro de suas unidades de educação superior. Já são quase mil alunos, número que deve ser ampliado a partir de abril deste ano, quando o Ministério da Educação deve divulgar o próximo edital do programa. A expectativa é que sejam autorizados também cursos para a unidade Taguatinga Norte. As contas são claras. Existe uma carência muito grande de profissionais técnicos no mercado de trabalho. E no Pronatec Projeção, o aluno pode conseguir uma formação profissional rápida e 100% gratuita. Bom, eu espero me profissionalizar, sair com conhecimento na área técnica e posteriormente é uma graduação. Bom, a estrutura, a estrutura do Projeção é bom, a Projeção é uma instituição reconhecida. Eu busco a qualificação profissional e melhores oportunidades no mercado de trabalho. Tem a qualidade no ensino, a facilidade, o acesso até a instituição e o conteúdo completo de ensino que os professores nos inserem cada dia na sala de aula. Eu escolhi o Projeção tanto por ser uma faculdade próxima à minha casa e por eu já conhecer há muitos anos e ter um conhecimento em relação que é a faculdade de Projeção. Me interessei muito pelo Pronatec por conta de ser um curso gratuito e já conhecendo a faculdade tive mais essa vontade de fazer porque hoje o curso que eu escolhi, que é de logística, é um curso que está em constante crescimento no mercado, em busca de muitos profissionais nessa área. Então é um curso que vai me trazer muitas coisas boas para eu conseguir um bom emprego ou até uma carreira nessa área. O TV Projeção vai ficando por aqui e volta na semana que vem. Até lá!